Oi garotada, venham conhecer a nova área temática do parque do meu padrinho Beto Carreiro. Madagascar, aqui em Penha, Santa Catarina. Vem! O Beto Carreiro World preparou uma grande surpresa. Para a diversão ficar completa, os seus personagens favoritos da DreamWorks ganharam uma gigantesca área temática só para eles. Cheia de atrações, muita diversão e um incrível show ao vivo. Venha conhecer essa fantástica novidade. Beto Carreiro World, muito mais que um parque. Good evening, we love food world with Riccardo Nunesh and Tonio Septimo. Hello po, como está kanyang látos dian ngayon? Um, maglulot ako ngayon lang, cauliflower salad. Ok, so I'm cooking a cauliflower salad tonight and this recipe with Virginia Loli and Nikki and hi to Carlos Tiaz and Elsa Benzi. Hello guys to all Brazil and have a nice day. Thank you. 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 You want to taste all the flavors of life, you need to know. A gentleman made with a lot of love, bringing delicious things from everywhere. Come with us, discovering the meaning of life and what does it show. We love food world, we love food world. We've Antony Septimo from Philippines and Riccardo Nunes from Madeira. Okay guys, hello, hi, maglulot ako ngayon. I'm cooking broccoli with king prawn salad tonight. So this is our recipe. Meron tayong king prawns, broccoli, cheese, olives, and tomato, courgette, onion, oregano, and black pepper, olive oil, salt, and chili paprika, cumin, and culture. So a lot of recipe for this time. Okay guys, let's begin now. Okay guys, ito, cauliflower, I'm gonna put the oven, I'm gonna bake this one, it's about like 10 to 15 minutes. Okay. Okay. And then, lalagyan ko siya ng olive oil around cake. Wow. Paper. Paper. Okay. 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 Oregano. Of course, onion. Okay guys, I can hold a lot siya. So, I'm gonna roast this And So So Of course, paprika, guys Agora, vamos fazer isso Isso é o que vai passarar Paprika With a little bit of cumin Ayan Wow Cumin seed Kajum And of course, siliplex Medio Anghang, anghang So, a bit spicy Okay Okay, guys Ended And Some recipe A bit later So, let me go lang siya I'm gonna roast this About 15 minutes Or something Yeah, 10 to 15 minutes Okay Okay In 5 minutes I'm gonna put in Colchita as well Yeah Yeah Okay Together with Tomato So, now we're gonna Okay Okay, guys Wow Okay We are the paper Okay, guys And a little bit Oil And a little bit oil Olive oil Alright And a bit So Okay, guys So I'm gonna put again And this Salad In Okay Okay, guys I'm gonna put the King prawn Around Okay This is already Cooked anyway The prawn Be Okay Look And then We're gonna put the Olive Okay Around So Yummy And Meron tayo Cheese I'm gonna put the Cheese As well Wow On top With everything And then I'm gonna put it In the oven Okay, guys And It's the finals Okay Thank you Hello Guys Look at my Cauliflower And king prawn Salad Oh Look amazing Okay Can we try it? This is Amazing Look Cheesy Yeah Broccoli Wow Okay That is yummy Okay People My Cauliflower And king prawn Is done So I need to try it Mmm It's nice And delicious Okay But Really It's hot Mmm It's yummy It's healthy Anyway Mmm The Pulled up Red onion Cauliflower The olive Everything It's a solid Baked in the oven Delicious Hopefully You like my Recipe Guys And thank you For your Watching And This is Amazing Hello Love Hello No It's yummy It's yummy Mmm It's yummy 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 You wanna decide Ah Mmm Mmm I love it That is the Aromatic Of my Cauliflower Thank you for Watching Hopefully You like My Recipe And Thumbs Up And Subscribe And Like Guys And Thank you For Everything Have a Nice Evening To Everyone And Please Watch Junior Lully Music Together With My Recipe Mawa I love you Olga God Bless Bye Felicidade Só Conhecí Depois Que Eu Encontré Você Estou Rindo A Toa Sou Outra Pessoa Só Quem Me Conheceu Antes De Você Já Pude Perceber O Quanto Mudei Você Veio Pra Mudar O Meu Destino Você Menino Um Sonhador Tirou Do Meu Coração A Tristece E Agonia Libertou Me Das Fantasias E Da Solidão Transformou Meu Sorriso Em Felicidade Com Seu Sonho Lindo E Amor De Verdade Me Mostrou A Vida Amo Você Ah Como Eu Amo Você Faz a Alegria Eu Faça Noite Dia Com Sua Magia No Meu Coração E Agora Cantando Comigo O Meu Grande Amigo Lourival Ferro Deixa Comigo Minha Querida Lourival Transformou Meu Sorriso Em Felicidade Com Seu Sonho Lindo E Amor De Verdade Me Mostrou A Vida Amo Você Ah Como Eu Amo Encontrei No Seu Abraço E No Seu Beijo Ardente Razões Pra Viver Com Você Pra Você Amo Você Ah Como Eu Amo Você Faz a Alegria Passa Noite Dia Com Sua Magia No Meu Coração Pai Pai Nosso Pai Nosso Que Estás Nas Flores No Canto Dos Pássaros No Coração A Cursar Que Estás Na Compaixão Na Caridade Na Caridade Na Paciência E No Gesto De Perdão Pai Nosso Que Estás Em Mim Que Estás Naqueles Que Amo Naquele Que Me Fere Naquele Que Busca Verdade Santificado Santificado Seja o Teu Nome Por Tudo Que É Belo Bom Justo E Gracioso Venha Nós O Teu Reino De Paz Justiça Fé Caridade Luz E Amor Seja Feita A Tua Vontade Ainda Que Minhas Rogativas Prezem Mais O Meu Orgulho Do Que Minhas Reais Necessidades Perdoa As Minhas Ofensas Os Meus Erros As Minhas Faltas Perdoa Quando Se Torna Frio Meu Coração Perdoa-me Assim Como Eu Possa Perdoar Aqueles Que Me Ofenderem Mesmo Quando Meu Coração Esteja Ferido Não Me Deixeis Cair Nas Tentações Dos Erros Dos Erros Vícios E Egoísmos E Livra-me De Todo Mal De Toda Violência De Todo Infortunio De Toda Enfermidade Livra-me De Toda Dor De Toda Mágoa E De Toda Desilusão Mas Ainda Assim Quando Tais Dificuldades Se Fizerem Necessárias Que Eu Tenha Força E Coragem De Dizer Obrigado Pai Por Mais Esta Lição Que Assim Seja Muitas Muitas Bênçãos Vitórias E Luz A Todos Que Estão Ouvindo Que A Luz Do Universo Nos Abençoe De Prosperidade Paz Esperança E Amor Se Você Gostou Compartilha Ouvindo Ouvindo O significado De Life E O que Dizer É Temos Amor O mundo O mundo O mundo O mundo O Má o O De Toda Diz O O De Toda De Toda Diz Com Ricardo Nunes De Madeira Obrigado.